Meu mano Uso é o diretor, professor vai te dar aula Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Tá raro, tá raro, tá raro na groca e rajada Senta na pica safado, sarra na groca e rajada Senta na pica safado, porque aqui no CPX é a faculdade de safado Senta, senta, vai safado Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Meu mano Uso, o professor que te escolheu Vai professor, joga tudo na minha boca PT e o CK, joga tudo na minha boca Sujão e o 25, joga tudo na minha boca Serão mano Dentinho, joga tudo na minha boca Zangado e o Bolt, joga tudo na minha boca Saulinho e o FB, joga tudo na minha boca E o Xamã e o GLC, joga tudo na minha boca Meu mano Uso é o diretor Professor vai te dar aula Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Tá raro, tá raro, tá raro na groca e rajada Senta na pica safado Sarra na groca e rajada Senta na pica safado Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Sarra na groca e rajada Senta, senta, vai safado Sarra na groca e rajada Senta, senta, vai safado Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Porque aqui no CPX é a faculdade de safado Meu mano Uso, o professor que te escolheu Pai, professor, joga tudo na minha boca PT e o CK, joga tudo na minha boca Sujão e o 25, joga tudo na minha boca Serão, mano, dentinho, joga tudo na minha boca Zangado e o Bolt, joga tudo na minha boca Saulinho, FB, joga tudo na minha boca E o Xamã, FG, LZ, joga tudo na minha boca E o Zangado, joga tudo na minha boca